Olá, se você não me conhece, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai falar um pouquinho de mediunidade e caridade. Caramba, eu sei que vou mexer no vespeiro, mas vamos lá. Vamos tentar separar um pouquinho as coisas, tá? E sem agredir nenhuma religião, sem a gente criar confusão, criar kizumba, tá? Vamos falar de boa aí o que está acontecendo. A gente sempre pensou que o quê? Que a mediunidade era uma coisa que a gente tinha que praticar para prestar caridade. Eu acho que isso é um dos preceitos lá do espiritismo, que você tem que desenvolver a sua mediunidade para você fazer a caridade, para você ajudar as pessoas. Então, dentro da Umbanda mesmo, que eu conheço um pouco da Umbanda, você tem que incorporar para dar conselhos, para você ajudar as pessoas. dentro do espiritismo, você dá passes, você também faz trabalhos, né? Você... Bom, tudo você tem que usar. A mediunidade de uma forma a fazer a caridade. O próprio Chico Xavier mesmo falava isso, que a gente não podia cobrar pela mediunidade e tal. E é certo, realmente, aqui eu não vou fazer, não estou dizendo que você deva cobrar, que eu acho que não é o fato de você... Ah, eu sou um médico psicofônico, eu vou sair cobrando aí, ah, porque eu não vou cobrar tanto para trazer uma carta aí do seu avô que desencarnou, do seu parente querido. Isso não é certo e realmente não faz sentido nenhum. Eu acho que isso não é trabalho de espiritualidade positiva. A gente tem que deixar isso bem claro. Até os trabalhos de cura mesmo, você cobrar alguma coisa para fazer um trabalho de cura, cobrar para fazer uma cirurgia espiritual, cobrar... Então, a gente tem que deixar bem claro isso. Mas o que está acontecendo? Com a questão da gente estar passando por uma nova frequência dentro do nosso planeta, acho que talvez muito mais pessoas estão desenvolvendo os dons mediúnicos, que, na verdade, eu venho trazendo até como poderes extrafísicos, né? O que vai acontecer? A gente vai perceber que, cada vez mais, as pessoas vão ver mais coisas, vão ouvir mais coisas, vão receber mensagens. E isso vai ser uma coisa mais normal. E isso não quer dizer... Isso, aliás, tem acontecido até porque eu tenho recebido muita gente que está percebendo o que está acontecendo com ela. E dizem, Meili, mas então eu preciso procurar um centro espírita para fazer caridade com isso, porque eu consigo ver, eu estou vendo coisas dentro de casa, então eu tenho que desenvolver mais essa mediunidade para trabalhar num centro, porque senão eu vou ser punido. Porque a gente criou esse tipo de coisa, né? A gente vinha ouvindo isso. Que se você não desenvolver a tua mediunidade para trabalhar para os outros, você vai ser punido. Gente, acho que eu já fiz vários vídeos falando, não entrem nessa. A mediunidade, ela é um processo natural, tá? É natural. Tanto é natural que faz parte dessa transição planetária agora. Por isso que mais pessoas estão se tornando médiuns, mais pessoas estão desenvolvendo esses poderes extrafísicos. Então é uma coisa natural. Você não é obrigado por santo, por religião, por igreja, por ninguém a trabalhar de graça para ninguém. Espiritualidade positiva, espiritualidade boa, bons espíritos jamais vão te obrigar a fazer o trabalho, seja lá qual for, mesmo que seja imbuído da melhor boa ação, de graça, ou fazer isso se você não quiser fazer. Se você quer fazer, se você quer dedicar seu tempo para trabalhar, ah, porque eu tenho o dom da vivência. Então eu vou entrar para um centro espírita e eu vou lá ficar a minha tarde toda atendendo as pessoas e falando lá o que eu estou vendo. Ótimo, se você quer fazer isso, beleza, você está se colocando. Mas não pense que se eu não fizer isso eu vou ser punido, porque eu deixei de trabalhar o dom que eu recebi de Deus, da espiritualidade, e por isso vou ser punido. Não é assim. A mediunidade é uma coisa que futuramente todos nós, a humanidade inteira vai ter esses dons, esses poderes. A gente vai ter isso, isso vai ser uma coisa natural. O que acontece é que, pela nossa caminhada, de onde nós já viemos, dos planetas que a gente vê, que cada um de nós veio de um lugar diferente, cada um de nós vivenciou coisas diferentes, então cada um de nós tem um grau de padrão vibracional diferente. Então uns desenvolveram mais rápido alguns poderes do que outros. e nós estamos em um balaio de gato danado. De repente, um tem uma clarividência mais forte, mas não escuta nada. O outro escuta muito e não vê nada. Tem gente que escuta, vê e tem todos os poderes bem desenvolvidos. Tem outros que se dizem tijolão porque ainda não escutaram nada. É isso que a gente está aqui nesse nosso planeta. Diversos níveis, diversos graus de pessoas, mas que futuramente todos vão chegar lá, todos vão ter todas essas faculdades mediúnicas, dentro desse processo natural. Isso é uma coisa natural. Não pense que foi dado para aquela pessoa, que isso a gente escuta muito, principalmente dentro do Espiritismo. Ah, esse dom foi dado para o fulano, para que o fulano trabalhe para resgate pelos erros que ele fez lá no passado, prestando a caridade agora para pagar tudo o que ele fez. Coitado. Não é isso. Isso transformou a mediunidade num peso. Ninguém quer ser médico. Se o camarada não quer trabalhar, ele corre da mediunidade como diabo da cruz. Mas, gente, não é assim. Não é assim. A mediunidade é uma coisa muito bacana. Eu estou falando em mediunidade até para o que vocês possam entender. Mas eu acho que a gente já tinha que mudar esse vocabulário. Eu acho que é justamente a gente falar em poder extrafísico. É ruim porque a pessoa pode se sentir o supra-sumo, o super-herói. Mas talvez a gente, tirando um pouquinho a palavra mediunidade, que ela ficou muito estigmatizada, a gente levando para essas faculdades extrafísicas, talvez, melhor do que o poder também, o ser humano é complicado, né? A gente tem que ficar medindo a forma como vai falar para o poder. Mas essas faculdades extrafísicas, se a gente entender que isso não é dado para alguém, é uma coisa que a gente adquire pela nossa evolução, pela nossa capacidade, por tudo que a gente já vivenciou, da maneira como a gente vai mudando o nosso padrão vibracional, de certa forma, eu sei que o que eu vou falar, muita gente, é justamente isso. Por isso que a espiritualidade, há um tempo atrás, vinha falando, isso é dado como castigo, para as pessoas não se sentirem. Mas esses poderes extrafísicos, isso é por merecimento, gente. Quanto mais o padrão vibracional, mais acelerado, mais altinho, frequência mais alta você tem, mais capacidade extrafísica você possui. E como é que você consegue melhorar esse seu padrão? Vibrando melhor. Então, pessoas que vibram um pouco melhor, têm poderes mais desenvolvidos. O problema todo é que muita gente vem já com esse padrão um pouco, já, vamos dizer, alto. Mas a gente, quando encarna aqui, a gente começa tudo de novo. Vamos dizer assim, eu vim de Rolando lá, então, o meu padrão orgânico, lembra que eu já bati esse papo com vocês? É alto. Eu tenho um padrão vibracional das minhas células, moléculas, então eu já vim configurada para ter uma capacidade perceptiva maior até do que a maioria do pessoal aqui, um pouco mais alto. Mas, quando eu encarno aqui, eu começo a fazer um monte de escolhas. Aí eu começo a trabalhar com o quê? Com os meus processadores energéticos que estão aqui. Dependendo das minhas escolhas, eu posso melhorar, aumentar ou diminuir um pouco esse meu padrão corporal. Então, dependendo do que eu escolher, eu vou trabalhar dentro daquele nível que eu tenho, mas eu posso optar em trabalhar para o bem e posso optar em trabalhar para o mal. Então, tem gente que já vem com isso desenvolvido, que aí eu sei que muita gente vai dizer assim, ah, Meire, mas eu conheço fulano que é um médio danado, mas trabalha para o mal. É a escolha dele nessa encarnação. Porque ele já vinha desenvolvido organicamente. Só que quando ele encarnou aqui, o que ele fez com o poder dele extrafísico? Ele optou para trabalhar para o mal. E o que vai acontecer com ele? Ele vai, na próxima encarnação, ou ele vai perder, por quê? Porque se ele continuar trabalhando muito assim, o padrão vibracional dele vai diminuir. E aí, na próxima encarnação, ele não vai trabalhar na mesma frequência, porque o planeta já não está aumentando. Então, na próxima encarnação, ele já vai estar até baixo, incompatível com a frequência mais alta do planeta. Provavelmente, ele vai ficar ralando aí para, de novo, voltar a ter algum poder que ele já tinha. Ele só vai perder tempo. A gente tem que ter consciência. Agora, se você tem um desses poderes, se você tem essa capacidade, essa faculdade já desenvolvida, poxa, trabalha para o bem. Quanto mais você trabalhar para o bem, você vai trabalhar em uma frequência mais alta e cada vez mais você vai desenvolver. E isso aí vai te auxiliar na tua vida em todos os setores, em tudo. Em emocional, financeiro, espiritual. É uma ferramenta maravilhosa para você crescer e você trazer também crescimento para os outros. Mas tenha sempre certeza que isso não te obriga a trabalhar para ninguém. Sabe? Isso é muito importante. Isso é recado de espiritualidade boa. Boa mesmo. Espiritualidade que está querendo abrir a nossa mente, que está querendo que a gente saia desse círculo aí que criaram para a gente, do cercadinho, sabe? O cercadinho religioso que a gente vinha, que era necessário. Não estou, assim, cuspindo no prato que eu comi, não é isso. Era necessário que a gente ainda tivesse essa redoma, porque a gente não tinha maturidade para lidar com tudo isso. Só que agora, como muitos estão ampliando, muitos estão tendo essa percepção já mais aguçada, isso vai se tornar mais corriqueiro. Então, não vai ser, assim, aquele que tem se sentir a última bolacha do biscoito e poder tirar proveito disso. A maioria vai ter. Então, a gente já pode começar a tirar o véu e mostrar que isso é uma coisa normal, natural, que você não está devendo nada, que você não é devedor de nada. Vamos tirar essa coisa da cabeça das pessoas de que o médium é um devedor. Vamos parar com isso, gente. Não é por aí, não. Não é devedor. De certa forma, você é merecedor. Você veio até aqui, você alterou o seu padrão, você tem capacidade perceptiva maior do que os outros, porque você realmente está vibrando um pouco mais alto que os outros. Agora, faça bom uso disso, viu? Aproveita, aproveita. E não faça só bom uso para você, né? É óbvio. Você tem que pensar de uma forma altruísta também. Por isso, talvez, assim, que essa questão de você fazer a caridade é um conceito até bacana, mas que não deve ser um conceito obrigatório, senão vira o quê? Uma ditadura. E não é isso que a gente quer. Eu acho que é mais do que tempo da gente entender a liberdade. É mais do que tempo da gente começar a sentir o gostinho de ser livre, realmente, em todas as nossas escolhas. Estou sempre batendo na tecla. O que é que eu falo para vocês? Espiritualidade positiva, o que é que está sempre preservando? O nosso livre arbítrio. Espiritualidade boa não obriga ninguém a nada. Se te obrigar e foge, sai correndo. Não é coisa boa, tá? Gente do bem não faz mal a ninguém e não obriga nada a ninguém. Sabe preservar a liberdade e deixa você fazer as suas escolhas. O que eles podem é te amparar. Ficam ali ao redor. Quando você é muito bem conectado, às vezes você faz uma escolha ruim e eles ficam ali perto para te socorrer. Mas eles jamais vão te proibir de fazer uma escolha ou dizer que aquele caminho não é legal. Eles não fazem isso. Ok? Bom, era o papo aí que eu tinha para falar de mediunidade e caridade. Espero ter esclarecido um pouquinho mais porque é muito importante que vocês tenham consciência disso, viu? É muito importante mesmo. Ser recado da espiritualidade. É sério, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. E fiquem com a luz. E menina, esse negócio da gente falar de caridade com mediunidade, isso sempre dá uma encrenca da pano para as mangas. Como é que é pano para as mangas? Não. Como é que é? Sempre dá uma confusão danada porque as pessoas acham que interpretam tudo errado. Aí já vem falando que Jesus dizia que não devia de cobrar. realmente não deve cobrar. Eu acho que é certo que não deve cobrar. Mas não é isso. Tem muito mais coisa por trás. Aí a pessoa interpreta, assim, literalmente, não é por aí. Caramba, mas a gente tem que falar. Vamos falando. Vamos falando que tem da forma como... Uma hora eu vou entender.